O que é ser, gente? Eu nem lembro mais do que a senhora agrada Eu nem lembro mais do que a senhora é complacente Eu nem lembro mais do que a senhora agrada Eu não quero mais Eu nem lembro mais do que a senhora agrada Eu não quero mais do que a senhora agrada Aqui eu nem me lembro mais O que é ser isso Aqui eu nem me lembro mais 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 Eu sei que eu lembro mais Nem me lembro mais Eu não quero mais